É lá embaixo, Nelto Lela O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Olha o Rush, olha o Rush, olha o Rush Olha o Rush O Rush Esqueci de tocar os botões aqui Thiago Thiago, please Thiago Ele te acertou, velho Tentou subir nesse carro Tava subindo a escada Mas já pegou, tá bom? Valeu O cara quer Rushar de Hulk O cara é brabo, hein? Cadê ela? Desculpa aí Eu miei, mano Miei ela pra caraca Ela entrou, ela... Na hora que eu fui atirar, ela entrou na frente Eu fiquei preocupado dela morrer pro Hulk Ele te acertou Vocês acharam uma bomba É, então O negócio que tá... Eu aquece Não sei de fato, não sei de fato Ah, galera, esqueci de falar com vocês que é ranqueada, tá? Tá claro Tava organizando o fone aqui Acabei esquecendo de fazer a... A nossa intro Sejam bem vindos ao vídeo GG, a noite Tava em força Eu tô tão tão foca Quanto jogar que é pra nascido de fight Eu perdi, eu não entendi É, eu não entendi É essa do Hulk não, mas tudo bem Sorte Agora não sei se vem aqui Valeu clan, vamos aqui, vamos naquele pique Largando o dedaço no like E não se esqueça de compartilhar o vídeo Compartilhe o vídeo para os seus amigos E se inscreve no canal que é nóis Acabei Pô, o que acontece, eu puxei aqui a partida Fui conectar fone, as paradas todas Na hora que eu estava terminando de plugar as paradas Começou a partida Como é que eu vou fazer a nossa intro de costume Não é não meus amores Vamos que vamos naquele pique Arranquete é sem brincadeira, valeu clan Vamos botar caveirinha Vocês estão curtindo os vídeos de caveira Estou jogando com o mano Elton E o nosso parceirinho aqui, o colega do Elton Que eu nem vi quem entrou aqui no grupo Alves Selo Tamo junto, Visserão Tamo junto Ai ai Não tem área, as bombas protegidas Deixa eu passar o pão O cara não tem nada Desgraçado Não se preocupa não Botei um cafezinho para fazer ali Mas tem um cheiro gostoso E isso é Três da manhã, tá clan Três horas da manhã Vou mostrar vocês aqui Desgraçado Nossa, o cara é muito avicado O cara saiu do jogo O cara é maluco, é perfeito Galera Ó, acaba tudo perfeito Acabou, tá maluco, velho Acabou tudo perfeito Deixa eu só Não, pera Deixa eu só fazer uma parada aqui 10 segundos e contando O cara é muito perfeito Fecha aqui em cima o Elton 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 Fecha aqui Eu tô cheio de lag Eu tô cheio de lag Eu tô cheio de lag Eu já usei já, mano Cheio de lag Nossa, eu tô maluco, velho Nossa, filha Eu souber do cara Aniversário que eu joguei aqui Não existe, não, velho Pera rapidinho, galera Ela sabe Eu vou fazer Só para não atrapalhar a nossa play aqui, valeu Tem visão deles aí? Você sabe o que fazer Aqui, Thiago Já calma, ele vai me pegar, velho Agora Garagem É o que? É a garagem? A garagem tem Certinho Só para não atrapalhar o que acontece Toda Mary Ah, então eu não roubei, pô. Você passou com o escudo na mão ali, com o espelho da mira. Pra mim. Sério? Sério mesmo. Olha o ping. Vamos lá, mano. Caveirinha representa, né, mano? A bichinha é folgada, mano. Eu queria pegar um cafezinho, mano. Caraca! Vamos lá, família. Primeira e segunda rodada, nóis. É nóis. Você precisa ativar seu trono. Vai cair. Vai cair. Vai cair, mano. Eles escolheram lá embaixo, mano. Caraca! Fique alerta, seu trono localizou uma bomba. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. O trono localizou uma bomba. Cadê o trono, né, mano? Galera, tô sofrendo com o fone, clã. Tô sofrendo. Só estou ouvindo de um lado do fone, mano. Cinco segundos pra inserção. Uhum. Tá brabo. Eu botei o outro fone aqui. Este vaso está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah! Ah! Não aprende esses caras, mano. Você pegou o que? Não tinha? O Doc. Acho que é Doc. Ele rushou? Ele rushou, mano. Ganja maluco de novo. Drone, Bruno. O cara tem a KOG. Acho que é Superman, mano. Acho que é Superman, mano. Não cai não. Não cai não, boneco. Não cai não. Não cai não, boneco. Olha aí. Ah! Não atendi. Olha aí. Dentro do... Onde você está? Lá por cima. Lá por cima. Não... Aí. Pulei. Pulei. Não. Janela, janela. Peraí, peraí. Tem aqui, ó. É lá na frente. Ela está fazendo a pingada. Lá lá. Lá no... Acho que vai entrar aí. O que é que não é plano? O que é que não é plano? Se abrir aí, você está indo no cofre. Está no cofre. Ah. Cofre. Eram dois. Eu estou com um na cabeça, nego. O... O Zim vai... Quer ver? Tomar uma dosada. Esse jacau vai tomar na perna já já. Para não dizer outra coisa. Ah, que queira. Ó. Não. Embaixo não pique seu camisão. Ó. Nossa. Ai, caralho. Mano, segura. 10 segundos. Ruxa, ruxa para apontar. Ruxa, ruxa para apontar. Ponto aqui, mano. 5 segundos. Quase que pegou ainda, viu? E ativado. Boa. Aliás, eliminaram as duas inimigas. Quase que a Twitch já... Consegue levar, mano. Lá de primeira. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. 3 da manhã, Nil. Qual vai ser? Aí, 3 e 10. Dock? É o dockera. Com os caras na ordemína. Ah? Com os caras lá na janela. Como você costuma falar, a gente sempre costuma ficar com menos um, né mano? Ficar com menos um aí Você viu, cara? Aqui, alto. Fecha aqui pelo menos, mano. Espera aí Não deixa a pixel pra eles não Pra onde? Olha essa parede de frente aí, mano. Nossa! Olha lá, olha lá Dá tempo não? Você vai pra onde, cara? 3 a 0, peraí Vai, tu virou hoje uma partida assim Não se esqueça Onde está? Os inimigos localizaram uma bomba O que? Rapel eles? Não, não tem rapel não Ah, eu não acredito Longe Embaixo 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 de... Deixa eu ver onde sentar Ah... Onde está aí? Mano, demorinho, mano. Demorinho, demorinho Temorinho, mané Demorinho, demorinho eu confio eles acharam uma bomba você sabe o que fazer nossa nossa quase que levou nossa ele está jogando no final do final 7.1 se ele continua com o resto da apesar que tinha dois na esquerda e direita vamos lá vamos ganhar a Elton fechar logo esse caixão aí senão a carniça vai feder não dá não do jeito que a malha não tapa peixe vai dar pó de bosta vamos lá galera ali na EQ eu dei mole dei mole apesar que jogando com um fone mano aqui ó isso aqui serve pra mim abafar o fone de ouvido do celular e pra mim usar o mic por causa da placa nova entendeu mas eu só estou ouvindo do lado esquerdo entendeu do meu lado esquerdo acho que pra você que está assistindo do lado direito da tela ai papai ai papai ô coisa mano ô bagulho louco ai ou seja eu escuto todo mundo andando correndo pulando dando tiro só no meu ouvido esquerdo ai será que eles vão lá embaixo mano tomara que eles vão lá embaixo em Elton não é embaixo tá tomaram uma saboada né tô falando eu acho que ganhou eu me acreditava que tinha colocado flores a bomba não é aqui mesmo 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção Os malucos gostam, hein? Carrocha! De repente na hora que quebra a câmera que ele vai dar um pique aqui, ó Ai cara, já tinha aqui, nossa! Não drona não! Abessurdo! Dronou não, vai? Drona não, você! Drona não! Dronar, mano! Drona não, porque os caras são arisco! Vai, um, dois, três e... Aí cara, eu não entendo isso, mano! Vou atirar daqui a uma hora... Ah, mas mesmo assim, ô... Pelo amor de Deus, mano! Olha isso, cara! Olha isso aí! É porque você não consegue ver aqui o cão, mano! Horroroso, mano! Não, os caras estão entregando o jogo, né mano! Dei eu cair de bucha ali pro Hulk! Agora,... Não, nossa... Não, nossa! Não, nossa! Ok, eu vou atirar aqui a minha amiga, cara! O que que é o foi que eu pedi? Porque eu acho que eu quero falar... Não, nossa! Não, nossa! Não, nossa! DEI, agora! Não, nossa! É, você não tenho pecado! meu deus do céu 3-2 em alto olha o que eu tava te falando atira com vontade 1 ele deixou miado 30 segundos o fone dele é bom olha o que é olha isso essa foi boa ai meu deus não aguento esse jogo não o louco os caras encostaram vamos jogar nessa agora eu tô com delay agora que eu tô vendo que bagulho acho que é gringo acho que esse troço é gringo vamos lá a gente vai defender em cima eu acho que a caveira por enquanto não vai dar bom vou botar o cap pra segurar a roxa dos caras brincadeira mantém a área e as bombas protegidas cadê o bagulho aqui parede protegida o bagulho aqui 10 segundos e contando o 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 comunicado os inimigos localizaram uma bomba os inimigos acharam uma bomba, protejam-na cair cai, 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 o cara tá dentro do bomba dentro do bomba as costas não vai dar, tem nego me atirando nas costas cara o tem nego me atirando nas costas mano tomei rapel lá atrás olha o que eu te falei alto olha o que eu te falei morreu atrás da mesa garoto atrás da, meu deus, atrás da mesa meu deus cara é gringo mano pelo amor de deus meu o 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